Estamos aqui em Miracatu, após uma hora e meia de engarrafamento, estamos descendo finalmente a serra. E a chuva resolveu cair. Que dia a gente vai parar. Eita, pô. Pô, você reparou? Isso aí é um negócio pequeno, alguma coisa não, né? Não. Não tem nenhum ponto de gasolina aqui. Sanitário, né? Resista. Vai estar chegando e resista. Eu sabia que tinha esse nome. É bom pra tu registrar. É. E se a gente está Savior, quer que você... É bom pra tuART vedente. Se você dá coração. Eu vou deixar tudo bem pra tuarte da pastura, é bom pra tuarte a vida. Só carreta